para comentar o nosso último ponto aqui que também tem a ver com o Amazon que eu acho, Lucas, que aí pode unir o útil ao agradável inclusive com pontos que você trouxe a Amazon vai fazer uma primeira experiência de e-commerce dentro da sua plataforma de vídeo o Prime Video que a gente está discutindo aqui e vai ter uma loja virtual interativa ali dentro desse novo seriado que é o Geração V, se eu não estou enganado, Lucas que é o spin-off ali do The Boys isso foi anunciado essa semana não sei dizer se isso vai estar disponível para todo o público ou só em algumas praças como é o caso desse pacote de anúncios ali mas eu acho que isso, para um player como a Amazon isso seria algo muito mais até interessante, Lucas e eu sempre questiono em várias turmas onde eu dei aula talvez até quando você foi meu aluno há anos que eu venho pensando por que a galera está fazendo tanta coisa nas smart TVs mas eu não tenho uma loja virtual ali ou um canal de compra porque a gente na verdade já compra várias coisas a gente já faz transação financeira pela smart TV a gente aluga conteúdo a gente compra conteúdo a gente faz download quando você vê se está lá na Apple TV ou no Google ou na própria Prime Video e você tem um filme aqui para alugar você dá um ok ali então acho que eu ficava me perguntando antigamente por que que, sei lá, um canal como lembra do Shoptime que tinha aquele canal como é que era o nome daquele apresentador o Botino, né que ele estava apresentando os produtos eu ficava perguntando assim por que que eu não tinha uma experiência dessa com a possibilidade de compra direto pelo controle remoto né e aí agora vendo esse anúncio da Amazon você imagina o potencial de toda essa inteligência de dados como você colocou muito bem com a possibilidade de eu ter um aplicativo de fato de compra o Amazon né o aplicativo Amazon não o Prime Video tá o Amazon Amazon mesmo Amazon.com dentro de uma smart TV e eu poder navegar ali com o controle da TV e eventualmente comprar alguma coisa e isso estando integrado ao Prime Video porque aí quando integra ao Prime Video também é interessante mas acaba estando associado ao conteúdo né então o ator Lucas Xavier apareceu na série utilizando a roupa X o relógio Y ah você quer comprar esse relógio tá aqui o botãozinho ali mas você tá ali associado ao conteúdo que é essa experiência que eles vão fazer agora com o seriado spin-off do The Boys mas o o o que que isso abre de possibilidade se eu tiver de fato o aplicativo Amazon e-commerce dentro da da TV né que seria o que o especialista chama TV-commerce né ou o próprio live-commerce ali contrata o botino pra ele né fazer a apresentação ali ter o link eu eu acho que isso pode talvez ser um um caminho muito mais promissor já que os serviços de streaming estão reclamando estão reclamando de barriga cheia né Lucas que o faturamento deles vem só aumentando mas já que eles querem aumentar ainda mais isso talvez seja um caminho também bastante interessante pra um player como a Amazon Netflix HBO essa galera não tem e-commerce então pra eles seria muito mais complicado agora pra Amazon eu acho que faz todo sentido o que que tu acha? vamos comprar pela TV agora Lucas? eu acho que a experiência a por exemplo brasileiro ele não interage muito pela TV a TV ali ainda mais hoje hoje que a gente é multicanal hoje a gente consegue assistir a TV mexendo no celular por exemplo hoje eu tenho essa percepção que o o usuário principal ali de tecnologia não tem a TV como o principal ponto ali de interação porém a TV tout Obrigado.